Olá meus queridos tudo bem com vocês? Pessoal no vídeo passado eu tinha feito uma pergunta perguntei de onde vocês estão falando e de qual estado vocês estão me vendo e eu recebi bastante comentários, vi que tem pessoal do Paraná que está me vendo, acho que tinha umas três pessoas do Paraná, tinha pessoal do Ceará também e eu gostaria de perguntar novamente de onde vocês estão vendo esse vídeo, eu estou falando do norte do estado do Espírito Santo e quero saber de onde vocês estão assistindo meus vídeos. E hoje pessoal quero mostrar para vocês uma piscina improvisada que eu fiz para as aves aqui, elas tem sim um lugarzinho dela tomar banho no rio mas só que deu uma baixada por conta do sol mesmo, está muito quente, do verão está se aproximando e sempre nessa época de fim de ano a água meio que dá uma baixada aqui, então a gente tem que fazer, usar de outros métodos para as aves estarem se refrescando. Então vou mostrar para vocês hoje e eu espero que vocês gostem do vídeo. Pessoal olha só, aqui está muito quente, a gente sabe que estamos aproximando da época do verão, não chegamos, não estamos no verão ainda, mas estamos quase. E aqui está muito quente e a água do rio ela deu uma baixada, porque sempre nessa época de fim de ano a água meio que abaixa aqui, aí fica pouco. Aí eu inventei de colocar essa banheira ali nessa... é uma tampa de caixa d'água gente, que a gente não está usando mais e eu resolvi colocar ela ali para eles, para os marrecos, para os gansos, eles aproveitarem... olha só, sem conseguir sair... eles aproveitarem a água para se refrescar, porque está muito quente. Ali como essa terra aqui, como eu tinha dado uma mexida, que tinha muita folha do pé de cajum que caiu ali, as galinhas começaram a ciscar também, caçando minhoca, porque ali está um pouco úmido, está vendo, um pouco molhado. Então tem muitas minhoquinhas ali, as galinhas vão futucando, futucando, futucando e vão comendo. Ali só deu ruim um pouco na hora da saída, está vendo, que os gansos eles são um pouco desengonçados. Olha o outro ganso lá, eles são um pouco desengonçados e aí acaba que... meio que se desequilibrando para sair da pocinha de água ali. Olha só, agora as galinhas de Angola estão usando ali como bebedouro também. Bom que a água está limpinha, está vendo, mesmo que o ganso entrou ali, chegou outro ganso aqui agora. Olha só que bonitinho. Bebendo aguinha, as galinhas estão ciscando ali e eu quero mostrar os marrecos, que os marrecos eles amam uma piscininha improvisada dessa. Mas aí como eles são mais ariscos do que os gansos, a gente chega para filmar assim eles acabam que se afastando. Mas elas estão deitadas ali próximo, vou estar tocando elas para cá para ver se elas ficam aqui na água, está vendo. Então eu vou... Tentando passar elas para cá para estar filmando. Fica uma gracinha gente, eles ficam muito bonitinhos tomando banho ali. Aí todo dia eu troco essa água, suja muito rápido, às vezes tem que trocar até duas vezes por dia. Mas é muito bom, muito bom mesmo, porque como aqui também já é embaixo da sombra, eles ficam em um lugar fresquinho, porque o sol está muito quente e se divertem também com essa aguinha. Olha só gente, o que foi isso? Angola andando em cima das costas da outra. Franguinho bebendo água ali. Então vou lá tocar os marrecos para cá para ver se eles ficam gente. Não vou dar garantia que eles vão ficar, porque eles são muito arredidos. Eles gostam de tomar banho e ficar bem tranquilo quando a gente não está perto. Agora quando a gente está perto eles meio que se afastam, porque são um pouco assustados. Estão vendo aquele galinho sedoso do Japão ali, fiquei somente com ele, porque a feminha dele morreu. Aí ele teve dois filhotes aqui com uma galinha comum, uma galinha índia, um casal de filhotes, um macho e uma fêmea. E deu certo né? Inclusive a filha dele já teve até pintinhos, nasceram pintinhos filhos delas e estão ali. Olha o galo batendo na angola gente, que galo é terrível. Olha só os marrecos, vamos ver se vai, vamos ver se eles vão ficar lá. Deixa ele chegar um pouquinho mais devagar. Eu creio que ficam sim, só dá um tempo para a adaptação deles ali. Olha só, ali estão as três marrecos que eu consegui, porque eu tinha feito até um vídeo para vocês, que aqui tinha muito marreco, aí eu acabei quase acabando com eles, porque eu vendi bastante e também morreram algumas no final do ano passado. Aí consegui aquelas três fêmeas ali, está vendo? essa da frente e aquelas duas de trás ali. Esse marreco branco já tinha, aquele ali também já tinha, já era meu que nasceu aqui. E aí eu consegui também gente, esse marreco Saxone. foi um marreco que, eu tenho outros marrecos também de pompom que estão presos no enxercadinho, e eu consegui esse marreco com o meu amigo, o Igor. O Igor, ele comprou ovos de um outro lugar, e eu comprei, nós dois compramos ovos juntos na verdade, né? Só que as minhas nasceram todas fêmeas, e os deles, que nasceu, todos são machos. A gente fez uma troca, eu levei uma fêmea para ele e trouxe aquele machinho ali. E é uma cor que eu queria há muito tempo, né? Uma rexaxone. Está vendo? Ela é filhotão ainda, não está totalmente formado. Mas é uma cor muito bonita mesmo, muito mesmo. É uma cor que eu queria há bastante tempo, e graças a Deus, agora eu consegui. Eu ia encerrar o vídeo, eu falando, na verdade. Mas eu vi eles tão bonitinhos, juntinhos aqui, que eu vou estar encerrando o vídeo mostrando ele, gente. Olha que gracinha, todo mundo reunido aqui. Tem que passar um rastelo ali ainda, tirar aquelas palhas que são no chão. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo hoje vai ser um pouco mais curto. E obrigado por vocês estarem me acompanhando, vocês que sempre estão me assistindo. Um abraço a cada um de vocês, pessoal, e até o próximo vídeo.